E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Douglas, fundador da Tebão Suspensões e hoje eu vim apresentar para vocês mais um kit de suspensão a ar. Esse daqui é o nosso kit geração 2 pessoal. O porquê geração 2? Antigamente tinha a suspensão a ar geração 1, que praticamente era uma das primeiras suspensão a ar aqui no mercado brasileiro, que era com válvulas avulsas, pessoal. Tá vendo? Era com válvulas avulsa. Então esse kit foi o primeiro kit a usar bloco de válvula, que é esse bloco de válvula aqui. Que nesse bloco, eu desenvolvi ele, pessoal, no ano de 2003. Então foi a primeira suspensão a ar a usar bloco de válvula, foi a suspensão a ar da Tebão. Beleza? Então esse é um produto desenvolvido por mim no ano de 2003. Então esse daqui é uma suspensão a ar geração 2. Agora vamos lá. O que que vai nesse kit, pessoal? Que nem começando com o controle da suspensão a ar. Esse controle é um controle independente, que você controla roda por roda e você pode gravar a altura 1, 2 e 3 pelo Bluetooth. Então você vai controlar pelo seu celular e vai controlar também pelo controle sem fio e pelo controle com fio que vai dentro do carro. Então, ó, né, esse kit aqui de suspensão a ar, pessoal, é a única suspensão a ar que vai com controle interno dentro do carro. Se por acaso você perder esse controle, você ainda tem o interno dentro do carro para você usar. Beleza? O bloco de válvula é um bloco de válvula de 8 milímetros, certo? Aí na compra sua, né, você vai poder pegar e negociar com o vendedor de pegar o bloco 10 milímetros com a mangueira também 10 milímetros. Então esse kit aqui, o padrão dele é bloco 8 milímetros com a mangueira 8 milímetros. Então, ó, esse bloco, pessoal, é o bloco que você tem que fazer o chicote dele, certo? Para você pegar, fazer a ligação. Então a instalação tem que ser feita por um profissional, certo? Porque tem parte elétrica para fazer. Então é um kit, tipo assim, vai que nem, ele é diferente do kit geração 3 e do kit geração 4, que é tudo plug and play, tá bom? Só que o custo-benefício de um produto desse aqui é ótimo, pessoal. Se for ver, é a suspensão a ar mais em conta que tem no mercado brasileiro hoje. Então, né, vai quem está começando com suspensão a ar, esse é um ótimo kit, pessoal, que atende perfeitamente com preço bem em conta. Agora vamos lá, cilindro de alumínio, né, é que nem os kits, hoje, pessoal, já são todos padrão com cilindro de alumínio. Vai com filtro, certo? Nem esse bloco, é um bloco que precisa usar filtro, ele é diferente do bloco geração 4, do V4, que não precisa usar filtro, nem essa construção de bloco é uma construção mais antiga, pessoal. Então necessita usar o filtro de ar. Já vai com o pressostato, certo? Que faz desligar o compressor automaticamente. Vai com as bolsas de ar reta, certo? Vai com a bolsa de ar reta. É uma bolsa, se for ver, é um padrão do mercado hoje, pessoal. Então, né, vai que nem esse kit, na verdade, é o que tem no mercado hoje, certo? É que nem os concorrentes vendem. É que nem esse kit, é o famoso kit padaria que fala, né, pessoal? É o mais barato, mais em conta e funciona. Não funciona perfeitamente. É que nem os amortecedores, são amortecedores padrão também. Todo esse kit, garantia de um ano, pessoal. Então, ó, é o kit mais em conta do mercado com maior garantia que tem hoje. Então, ó, garantia 100% de todos os produtos com um ano de garantia. Então, ó, é que nem falando em custo-benefício, essa é a melhor opção do mercado hoje, pessoal. É a suspensão ar mais barata que tem do mercado com um ano de garantia e na compra você vai poder negociar com algum dos nossos consultores, se você quer o bloco de 8mm com a mangueira de 8mm ou bloco de 10mm com a mangueira de 10mm. Então, não esqueça. Então, ó, ande baixo com conforto e segurança. Tamo junto, pessoal!